A Band RN faz diferente porque a gente é diferente. Eu sei e você sabe, já que a vida quis assim. Somos inovadores, criativos, ousados. Somos pontiguares. De volta com o Band Mulher. Somos diferentes porque temos a maior programação local do estado. Há para já ver muita gente comemorar aniversário muito grande, mas dentro de uma festa de tambor. Band Mulher, uma revista diária com os assuntos do universo feminino, matérias, entrevistas, dicas e muita interatividade. Aqui a sua tarde tem diversão garantida. Nordeste Urgente. As principais notícias policiais e denúncias da comunidade apresentados de um jeito único. Com verdade e irreverência. Diga que você já me esqueceu. Aqui na Band é assim. Tem apresentador e seresteiro também. Nordeste Acontece. O jornalismo analítico e imparcial traz as principais notícias do dia direto da redação. Aqui você tem jornalismo com credibilidade e opinião. É a marca da casa. A cobertura política do estado e do Brasil com repórteres direto de Brasília. Todos os passos dos políticos do Rio Grande do Norte, aqui em Brasília, você acompanha na tela da Band. Aqui no programa Os Donos da Bola, a gente fala de todos os esportes e principalmente do futebol profissional. Do esporte amador também. Aqueles que dão canelada. Assuntos polêmicos sobre a política, economia e comportamentos estão sempre em pauta no programa. Está aqui conosco Amaro Salles, que vai conversar com a gente a respeito do crescimento, do desenvolvimento econômico do estado do Rio Grande do Norte. Um guia completo com informações para melhorar a sua saúde, com dicas de médicos, nutricionistas, educadores e diversos profissionais da área. Eu sei que você quer viver bem e a gente está aqui para te ajudar a te engirir seu objetivo. Acelerar para valer é na Band. Se tradição é tradição, falou em Valeu Boi, o programa pioneiro na cobertura de um dos maiores esportes do Nordeste, além de trazer para a TV as peculiaridades do homem do campo e do interior com muito bom humor. E já tem vencedor? Adivinha quem foi? Pelas reboladas de boné, o vencedor dessa categoria foi Francisco Ednaldo, lá do Ceará, Calcaia. Bom dia, galerinha linda. É um prazer recebê-los aqui mais uma vez. As crianças têm espaço garantido na Band. Diversão e informação para pais e filhos de uma maneira leve e descontraída. Animais de estimação fazem parte da família. Dicas e informações de veterinários esclarecendo as dúvidas. No programa Pet Zoo você pode mergulhar nesse mundo maravilhoso que é o mundo dos animais. Os acontecimentos da Sociedade Potiguar, eventos, inaugurações, cultura e muito mais. Você assiste na maior revista social da TV Potiguar. Parabéns para todos os formandos de psicologia. A festa foi maravilhosa e vocês tinham um futuro brilhante. E ó, fica aí, não saem porque no próximo bloco tem muito forró das antigas para você. A palavra de Deus, dedicada com muita fé para você. Luz e bênçãos para orientar, explicar e motivar toda a população. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que vive, crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto. Incentivar a cultura popular com alegria e descontração. Um programa para toda a família que é uma verdadeira vitrine de grandes atrações. Todos os domingos você tem um encontro marcado com o programa Fátima Mello. Sempre ligado nos acontecimentos locais, o programa traz entretenimento, diversão, entrevistas, ações sociais e muito mais. Bom dia pessoal de casa, bom dia Tararoujo. Bom dia Fabrício, um ótimo domingo a todos. Começando mais um domingão aqui no programa de Olho de Você, o nosso programa de hoje. Como sempre, está recheado de muita coisa boa. Entrevistas diárias e debates de temas sobre gestão pública, empreendedorismo, política, cultura e cidadania marcam o Conexão Cotiguar. Semanalmente, uma nova entrevista expondo ponto de vista diferente sobre os fatos mais relevantes da atualidade no Rio Grande do Norte. A proposta permitiu a contratação de serviços terceirizados em qualquer tipo de atividade dentro de uma empresa. Conhecimento, informação e belas imagens sobre a história e melhorias dos recursos hídricos do Rio Grande do Norte. Conhecimento, informação e belas imagens sobre a história e melhorias dos recursos hídricos do Rio Grande do Norte.